Esse é o game beat, então vamo que vamo Diretamente, restantes love fuck Elas, elas, elas querem o Caio Pass E nóis tá normal, curtindo um baile do mal Na sequência da batida, num beat do instrumental E ela joga, nóis joga Foi no flu que isso do céu, Mac E nóis metemo a proposta, suave de cantoneiro eu sigo De fino na mão, ele tá de copão pro alto eu saio Forte com pressão e é disso que nóis gosta Nóis gosta, passa a noite, eu nem tô vendo De canto, nóis só marola Então, o que é sabate? Então, entra nesse clima Então, nós já tá na brisa Você quer putaria, vem só na Zahadim Eu, ah, não tinha sabate Então, ah, não entra nesse clima Então, ah, hoje já tá na brisa Você quer putaria, vem só na Zahadim Esse é o game beat, então vamo que vamo Diretamente, restante, love, fuck Elas, elas, elas quer o Caio Pass E nóis tá normal, curtindo o baile do mal Na sequência da batida, num beat do instrumental E ela joga Nóis joga Foi no flu, que isso do céu Má que nóis metemos a proposta Suave de cantoneiro eu sigo De fino na mão, ele tá de copão pro alto eu saio Forte com pressão e é disso que nóis gosta Nóis gosta, passa a noite, eu nem tô vendo Então, ah, não tinha sabate Então, ah, não entra nesse clima Então, ah, nós já tá na brisa Você quer putaria, vem só na Zahadim Então, ah, não tinha sabate Então, ah, não entra nesse clima Então, ah, nós já tá na brisa Você quer putaria, vem só na Zahadim Esse é o game, me beat Então, vamo que vamo Diretamente, restante, love, fuck Elas, elas, elas quer o Caio Pass Elas quer o Caio Pass Tô na patricinha quando vê o vagabundo se abre igual flor Tô no jaguar do ano, é fácil me chamar de amor Eu já falei que fica fácil em cima do robô Falou que não é interesse, falei que é caô Lembra eu andando na quebrada de magrela 2010 era só papo de fazer um som Passou 10 anos, eu tô de Porsche amarela Frase do Kevin é 2020 de navão De peão, manchavão E as princesa sabe que promete Hoje eu tô no piloto do jet Caio Pass está patrocinando E ela vem se jogando E ela vem se jogar pro malandro E ela vem se jogando Enquanto a fato não tem rato, nenhum argumento Ela sabe que os draco é louco, por isso se joga Diz que gosta da minha voz, adora o meu talento Passou batido, mas percebo seu olhão na moto Domingueira, solzão, estralando e a lupa na cara Copa onde jack com gelo, anima a gata Que pede um isqueiro e diz que tá brisa Pensando bem, já deu minha hora, então vamo pra casa Coloca o capa, segura forte que eu meto macha Sei que cê gosta quando eu passo no canteiro da lombada Dou um grau, tiro de giro, seu cabelo rasga Domingueira, solzão, estralando e a lupa na cara Copa onde jack com gelo, anima a gata Que pede um isqueiro e diz que tá brisada Ela veio com a amiga e disse que é Larissa Se eu vou de faro e beijo, espira e reset e sal Ah, não dá não, se apegou É os maloqueiros sem amor Muito veneno, nós passou Então fica quieto e joga o popô Que eu poupim pra que ela se perde Os vacilão e inveja Te põe um check, é um chefe Não dá boi pra comédia Ah, eu vou é de Felipe Plain pra atacar Quem disse que os maloca não iam chegar Vai ter que aturar o bololo pra ler pra cá Antes que eu me esqueça vai tomar no fupa lá Ah, ah, ah Se tu quiser eu te apresento a minha quebrada Nós fumando que toma um drink, lá nós toma bala Nós faz o que você quiser, fica à vontade, gata A festa é sua, festa é nossa, é nós que tá quebrada E dá um sabão que qualquer fita nós tá pela casa E com a tagueira eu tô nas pistas, então grita diabo Que nós botamos outra fita do que cê pensava Nós tá mandra que nós achando aquilo que cê não queria Diferentemente do que você pensava Mandra que evolucionaram Mandra que chave de quebrar Mas é tudo aquilo que cê não queria Diferentemente do que você pensava Mandra que evolucionaram Mandra que chave de quebrar De peão, nós já vão E as princesas sabem que prometem Hoje eu tô no piloto do jet Caio Passos tá patrocinando E ela vem se jogando E ela vem se jogar pro malandro E ela vem se jogando E ela vem se jogar pro malandro Elas querem o Caio Passos Pela manhã Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e revoada Se acaba na droga Sua droga preferida é má Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e revoada Se acaba na droga Sua droga preferida é má Vem MW X6 Com a gata que mora lá no book que é bairro burguês Moe Vitor no calçado mostra que o nego tem muito estilo Ela fala outra zingua mas a língua dela é uma droga e eu tenho esse vício Tudo vai acontecer enquanto a bala vai dissolver Vivo no vulgo com adrenalina e pra bandida ela tá rimbendo Esse dinheiro eu tô perdendo Tudo pra ver ela me tem O tamanho da bunda trimela Essa gata não pede tempo Ela sempre faz acontecer Quando ela bebe com as amigas no rolê Ela tá jogando nos lojas de SP Querendo pegar o vento na minha áudio TT Sabe que nas e a tropa tu faz acontecer Na maquininha do baile tô passando Cadback Tô no estúdio com o Kai jogando tempero no beat Ficado na jogada Fiz o gol de placar Ninguém não ava nada Hoje nos peixes não é nada Gasto em festa, noites Toda essa grana empilhada A inveja tá assustada Mudamos de vida do nada Pela manhã Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebês na van Essa gostosa viciada e revoada Se acaba na droga sua droga preferida é van Me embriaguei de macalã Chapado com duas bebês na van Essa gostosa viciada e revoada Se acaba na droga sua droga preferida Nunca eu vi do nada Hoje eu tenho tudo pra minha coroa Duma condição Fazendo dinheiro com os verdadeiros No baile de cesta de copo na mão O jogo virou, todo mundo me olha Se eu tô no palco as meninas se molha Aquele menino de bike na escola Que cantava um funk e jogava uma bola Eu fiquei milionário na estágia de Porsche As interesseiras já parou pra ver Quem é os menino que conta uma nota Final de semana que banca você Grana chama, fama, fama chama mais mulher Na lama vem quem soma Percebi quem bem me quer Nós nunca tira onda com média Volta de ré Nem tenta bater de frente Que eu tô brindadão de fé Grana chama, fama, fama chama mais mulher Na lama vem quem soma Percebi quem bem me quer Nós nunca tira onda com média Volta de ré Nem tenta bater de frente Cai o passo pô E eu tô brindadão de fé Dê GPS Dê Lê Bê Me embriaguei de macalã, chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e revoada, se acaba na droga, sua droga preferida é ban Me embriaguei de macalã, chapado com duas bebê na van Essa gostosa, viciada e revoada, se acaba na droga, sua droga preferida é ban Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz Elas querem o Caio Paz Começou assim, tu olhou pra mim e me chamou pro beco Você sem entender o que tu ia fazer e tu vai fazer isso Ela gosta de foder e gosta de sarra na PT Então vem mulher, pode vem foder comigo, se você quer então tu toma no pulpo Ela gosta de foder e gosta de sarra na PT Ela gosta de foder e 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 giornate Então vem velha, pode vem foder comigo, se você quer então tu toma no pulpo Ela quer só toma toma, ela quer só o papo, papo Ela quer só o bloc, bloc, na sequência ela fica de quatro Ela quer só toma toma, ela quer só o papo, papo No beco ela pode no beco, ela bata na base, ela fica de quatro Ela quer o carro paz Ela gosta de foder e gosta de sarra na PT Então vem mulher, pode vem foder comigo Se você quer então tu toma no foco Ela gosta de foder e gosta de sarra na PT Então vem mulher, pode vem foder comigo Se você quer então tu toma no foco Ela quer só toma toma, ela quer só o papo, papo Ela quer só o bloc, bloc, na sequência ela fica de quatro Ela quer só toma toma, ela quer só o papo, papo No beco ela pode no beco, ela bata na base, ela fica de quatro Ela quer o carro paz Ela quer o carro paz Ela quer o carro paz Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Mama tá bebida, fumando assativo Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Toma da bebida, ela tem grana na conta Negócios exterior, o que ela faz não conta Mas tem vários que se ligam, cê sabe No Insta, várias bandeirinhas no destaque Joga no tigrinho e foto no iate Ela é muito gostosa, por isso stories bate Só quem tem sua sinatra sabe só tatuagem Conta no Limpance, só bebe macon Olha que nem bebe, só fuma e mete Vou te levar pra nós tocar no restaurante Nós passa um tempo lá na praça do mirante Depois nós vai chave lá no baile funk, baile funk Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Toma da bebida, fumando assativo Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Toma da bebida Na minha base, vem fazer Sexo agressivo, te falei, me achaurê E acabar contigo, outra brisa Outra noite, como no sofá Ela vem com a amiga pra me provocar Cê só me liga quando você quer chapar Dentro da bag, tá tendo a mágica Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Toma da bebida, fumando assativo Bandida esconde a cara, porta a paraval Por isso que ela joga só pra quem é mau No passinho dos cria, que ela peste Toma da bebida Vai ser hype ranha, já fiz o convite Eu já tô com 10, com mais 10, tô com 20 Milha muito louca dentro da suíte Todas tão paradas, tão no apetite Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Aventura no tom Eu te levo pra lua, você bolando um beck Eu tô ficando nua Chega devagarzinho, encostando em mim Gosto quando faz assim Puxão de cabelo, tapa na cara Foda no pelo com você, não dá nada Baby sem carro, te peço por favor Menos drama e mais amor Nossos momentos são sem crise Baby, drink, droga, tudo easy Esse som tocando na suíte Preso, mas ao mesmo tempo livres Eu sou mais você, você é mais eu Foda-se todas as mina que cê já comeu Podem falar, nem tô pra escutar Fica por baixo que agora eu vou sentar Que agora eu vou sentar Ah, baby Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Pede drink, pede droga, menos que eu te chupe Sabe que não nega, mano, então não perturbe A menos que essa cena mude e você meia Sou uma mina gangsta, respeita minha pulse Já cheguei de tuxo, xaviando no fluxo As mina tão chapada aí, meus manos já tão bruxo Feita aquele aze que eu quero dar os burros Sou uma mina gangsta, respeita minha pulse Já cheguei de tuxo, xaviando no fluxo As mina tão chapada aí, meus manos já tão bruxo Feita aquele aze que eu quero dar os burros Sou hype ranha, já fiz o convite Eu já tô com dez, com mais dez, tô com 20 Milha muito louca dentro da suíte Todas tão paradas, tão no apetite Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Tá bom, tá bom A gente jogada no chão, no chão No JBL, meu som, meu som Pra nós fazer o dom, 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 dom Ela se quer eu caio class Ela se quer eu caio class